Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo E nesse vídeo eu gostaria de deixar algumas dicas para quem está começando no Youtube Aquelas dicas que eu dou sempre aqui no canal para Youtubers, pessoas que começaram agora E que não sabem como fazer crescer o canal Bom, a primeira dica aqui é paciência, que a gente sempre dá É uma coisa clichê, mas é verdade Outra coisa também, que é bem clichê, é gostar do que você faz Então vou mostrar aqui para vocês, esse é o canal secundário meu Eu acabei de postar um vídeo aqui, deu um view até agora Acabei de postar, às 5h14, agora são 18h22 Então faz aí 3 horas que eu postei Quer dizer 3 horas? Não, opa, uma hora, estou variando aqui Postei também um do GTA, eu fazendo um react aqui do GTA, deu 5 views até agora Ontem eu postei um do gameplay que eu fiz, de Metal Slug Deu 10 views, tá? E aqui 24 views, como vocês podem ver aqui, 4 views, 17 views 22 views, tudo coisa pouca, tá? Então o pessoal que está começando, o que eles começam a ver? Eles começam a ver isso aqui Esses vídeos que eles acabaram de postar e dá poucas visualizações Às vezes nenhuma, às vezes uma, às vezes duas E aí por aí que a gente erra, entendeu? Porque você não pode olhar o negócio a curto prazo O Youtube, ele é a longo prazo, entendeu? Os vídeos que dão bastante visualização agora Tá? Se você der sorte Daqui um mês ou dois meses Tipo, já não vai ter view mais Então eu peguei aqui Pra vocês terem uma ideia, agora vamos pegar os vídeos Mais antigos, tá? Os mais visualizados Vamos dizer assim Vamos ver aqui O que Ele vai me mostrar, reparem só 197 mil Visualizações, melhorou, não melhorou? Bastante, né? 127 mil 197 mil Tá? 120 mil Melhorou? É 98 mil Tá? Daí vai descendo 98 mil, 83 mil 61 mil Tá? 56 mil E por aí vai É É o poder do longo prazo Por exemplo, esse vídeo aqui, ó Ele foi postado em 2013, tá? Por isso, 197 mil Visualizações Com o tempo O teu vídeo vai crescer, entendeu? Se ele tiver alguma coisa que interessa Ao público ali Ele vai crescer Repare em outro De julho de 2014 127 mil Um vídeo que eu lancei aqui Explicando como Baixar GTA no computador 120 mil Foi em 2014 Tá? Então, uma coisa Tenha paciência Lance os vídeos teus Sem pressa Lancei um hoje Dois amanhã Ou três nessa semana Entendeu? E esqueça, cara Esqueça que daqui Um ano, por exemplo Dois anos Um desses vídeos Teu Tá? Se você lança dez Hoje, por exemplo Vamos supor essa semana Talvez daqui Um ano, dois anos Que um desses vídeos Teu vai começar a crescer Entendeu? Por isso que é bom Você ter paciência Por exemplo Se eu pegar aqui, ó As estatísticas do último mês Dos últimos 28 dias Por exemplo Se eu pegar aqui Vocês vão perceber Que aqui não tem Nenhum vídeo novo, meu Só tem os mais antigos Tá? Repare aqui, ó Ligação cai na caixa postal Então ele tá fazendo aqui, ó Três Só nos últimos 28 dias Ele fez Três mil Quatrocentos e quarenta e cinco Visualizações Nos últimos 28 dias Quer dizer que Todo período Ele tem mais Repare que ele foi lançado aqui, ó Em dezembro do ano passado Já faz um ano que esse vídeo Tá no ar Aí que ele começou a crescer Entendeu? Não tem nenhum vídeo novo Olha só Todos os blocos aqui Outubro de 2017 Olha só Outubro de 2017 Como baixar e jogar 900 runs Tal, tal, tal Novembro de 2017 Como verificar o quanto Você já ganhou no YouTube É... Em 2014 Já faz quatro anos Que esse vídeo tá no ar Ou seja Em quatro anos Ele continua sendo Um dos mais visualizados Tá no top 10 Dos mais visualizados No meu canal É sinal que você tem Que ter paciência É... GTA, Xandré SPS2 ISO em português Como baixar e jogar Em 2014 Foi lançado Outubro de 2014 Já faz quatro anos Tá? Aldacit Como juntar dois arquivos Delta, tal, tal Já faz cinco anos Foi lançado em 2013 Olha só 2013 Esse que foi lançado Em abril de 2018 É o mais novo Que tá aqui no top 10 Foi lançado em abril de 2018 Aqui desse ano Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro Já faz sete meses Ou seja Sete meses pra ele começar a crescer Tá? É... Aqui ó 2013 E aqui de 2018 Lançado em julho Tá? Esse que é o mais novo Julho, agosto, setembro, outubro, novembro Quatro meses Então o vídeo mais novo Que eu tenho aqui ó Já foi lançado há quatro meses Então por isso que você não pode Lançar um vídeo ontem Ter lançado um vídeo ontem E falar assim Pô, o vídeo nem deu visualização Como assim nem deu visualização Mas o tempo nem Você nem deu tempo ao tempo ainda Pra ver se o negócio decola E muitos Às vezes desistem Antes de um mês Dois meses Daí quando o cara desiste Aí o vídeo começa a crescer Entendeu? Só que daí o vídeo deixa de crescer O... Deixa de crescer mais Porque o cara abandonou o canal Daí se o cara abandonou o canal O YouTube vai entender que Não é bom recomendar aquele vídeo Porque o... É... O canal está abandonado Entendeu? Por isso que eu falo pra vocês Quem é novato Sempre... É... Sempre tá falando comigo Às vezes algum conhecido Ah cara, ajuda a crescer o meu canal Aí você entra Eu até inclusive postei um vídeo De uma pessoa que ela pediu Cara, ajuda o meu canal Aí eu fui olhar no canal do cara Tinha o que? Um vídeo Tá? Como é que o cara quer ajuda Se o cara lançou um vídeo ainda Não tem como O YouTube não vai recomendar Um canal que tenha um vídeo Que você tem que fazer Você tem que pegar E ir lançando vídeos Com paciência Com calma Manter uma frequência Isso é muito importante Manter uma frequência Mesmo que você não consiga Lançar um vídeo por dia Por exemplo Tenta lançar uns Dois por semana Às vezes três por semana Às vezes um por semana Se você não consegue Mas se você conseguir manter Um por semana Depois de um ano Você já tem Quase cinquenta vídeos Então você não está parado Por mais que a frequência Seja baixa Você está postando Entendeu? Aí com o tempo Você pode ir Numa dessas Vai que um vídeo Que você lançou Numa dessas aí O vídeo ele começa A viralizar a longo prazo Porque assim O vídeo viral Não é aquele vídeo Que você lança no YouTube E já faz um milhão De visualizações O vídeo viral É aquele também Que você postou Há quatro, cinco anos atrás E está fazendo visualização Até hoje Tá? Então essa é a dica aí Que eu dou Para quem está começando Outra dica aí do YouTube Sempre estou postando Dicas aí Para o pessoal Novato Que está começando agora Se você já tem Um canal grande Essa dica talvez Não sirva para você Mas para quem está Começando agora E vem surgindo Uma galera nova Principalmente Porque Tem vários YouTubers aí Que estão ganhando espaço Na TV Então a TV Ela coloca aquela ilusão Em cima ali Dos telespectadores Tipo achando Que aquilo ali É a maravilha do mundo O cara lançou um vídeo Ou dois Já vai começar a fazer sucesso E não é assim Muitas vezes Tem vídeos Que faz milhares Tem canais Que fazem milhares De vídeos Para poder chegar ao sucesso Lógico que tem alguns Que lançam um Dois vídeos E pode fazer sucesso Mas isso já é uma questão De sorte Tá? E sorte Meus amigos Sorte é para pouco Não é para qualquer um Tá? Então Você tem que se contentar Fazendo sucesso E levando seu canal Para o próximo nível Trabalhando mesmo Não conte muito com sorte Não Porque esse daí É para poucos Mas beleza Então Esse é o recado Que eu queria dar para vocês Essa é a dica de hoje Tá? Espero que você tenha gostado A gente vai ficando por aqui Até mais E beijo do nego Tchau Tchau Tchau